A primeira vista, a ideia é de fazer um filme sobre o Jean Charles de Menezes, o brasileiro que foi assassinado por engano pela polícia inglesa no metrô de Londres há alguns anos atrás, pode parecer uma ideia ou oportunista ou simplesmente meio deslocada, meio infeliz. Mas o filme Jean Charles, que é dirigido por um brasileiro radicado em Londres, o Henrique Goldman, é uma surpresa. O Celton Mello faz o papel do Jean Charles e o filme o acompanha desde o momento em que uma prima dele, uma das várias pessoas que ele já ajudou a se instalar em Londres, chega à cidade junto com ele, no mesmo voo, quase abarrada na imigração, e ele ajuda a liberá-la. É, a brasileirada aqui é que nem gremlins, você joga água e nasce mais uns 300. A menina, que é interpretada pela Vanessa Giacomo, vai começar a se arrumar em Londres, vai arrumar um emprego, numa lanchonete, fazendo faxina, vai ficar infeliz com os sabados de casa, vai se instalar no apartamento que ele divide com mais um primo e uma prima. E nesse meio tempo a gente vai ver o Jean Charles, ou pelo menos a versão cinematográfica dele aqui, tentando realmente se virar em Londres. Não simplesmente viver de lavar prato, viver de subemprego, mas acontecer. O Jean Charles vinha de uma cidade próxima a governador Valadares, em Minas Gerais, era eletricista, trabalhava em construção, que é um trabalho muito bem pago até na Inglaterra, mas tinha a maior vontade de dar certo lá e principalmente tinha a maior vontade de continuar morando em Londres. Muitos dos brasileiros que vão lá simplesmente para trabalhar e mandar todo o dinheiro para casa, levam uma vida extremamente estreita. Quer dizer, é só trabalho, casa, trabalho, casa, para economizar ao máximo e poder mandar o dinheiro, ou poder fazer uma poupança e voltar para o Brasil numa situação melhor. Quem engana quem, Jean? Eu vi você crescer no cor do dos ratos, caipira. O Jean, aparentemente, adorava morar em Londres. Ele estava num processo de reinvenção, digamos assim. Ele estava descobrindo que ele podia ter horizontes muito mais largos do que ele tinha imaginado em princípio. Estava já alguns anos morando lá, estava bem feliz, com planos de ficar melhor ainda, quando, certo dia, saindo de casa, por causa de uma carteirinha de academia encontrada na mochila de um terrorista, que tinha o endereço do prédio em que ele morava com os primos, ele foi perseguido pela polícia, confundido com um terrorista fundamentalista islâmico, seguido pela polícia durante todo o trajeto dele e, finalmente, assassinado dentro de um vagão de metrô, na estação de Stockwell. O que é interessante no filme é não só mostrar uma coisa que poucas vezes a gente vê, da qual a gente ouve e fala muito, mas não vê muito, que é essa rotina dos brasileiros, e tem muitos brasileiros morando em Londres, trabalhando ilegalmente, tentando fazer o pezinho de meia deles ali, como também uma outra faceta dessa rotina, que é a capacidade de se reinventar num lugar diferente, de descobrir que a vida pode ser maior, de sonhar com coisas que não se tinha imaginado antes, de gostar de ser um estrangeiro numa terra distante. O Pé Suda tá aqui nessa merda dessa cidade, viu? É, Vivi, você devia ter ficado em Gonzaga. Secretária de dentista? É uma puta profissão! O filme, nesse sentido, é muito afetuoso, não só com o personagem, mas com a própria cidade. É um filme feito por gente que mora em Londres, brasileiros que moram em Londres, que obviamente amam a cidade. Eu diria que não tem como não amar a cidade. E que, apesar da tragédia que aconteceu com o Jean Charles, estão também, de certa forma, homenageando uma cidade tão cosmopolita, tão multicolorida, que abriga a gente de tantos lugares que, bem ou mal, consegue ir tocando a vida. O atentado no metrô revelou um dos aspectos mais tristes dessa convivência entre pessoas muito diferentes, como acontece em Londres. Quer dizer, foram ingleses de origem árabe que colocaram as bombas no metrô. Isso é um filme muito afetuoso, não só com o personagem, mas com a Inglaterra também. E, principalmente, com essa liberdade que é possível experimentar sendo estrangeiro, num lugar em que ninguém conhece a gente, em que as regras estão sendo estabelecidas. Você está decidindo o que você quer ser. Aparentemente, era isso que o Jean Charles estava fazendo, decidindo o que ele queria ser. Isso é mentira! Isso é mentira! O Jean não tem nada a ser com terror! Eles... eles assassinaram o Jean! Eles deram tiro nas plantas! Esses filhos da puta!